O mês de julho será de combate em Terezina. No dia 10 de julho, vai acontecer no Yacht Club, o Realiza Combat em sua primeira edição. A gente resolveu fazer duas edições durante o ano. Então vai ser a primeira agora dia 10 de julho e a segunda edição será dia 12 de dezembro. Então a gente está com esse novo formato de apresentar o MMA dentro de Terezina. Já existiu várias edições anteriores de todos os formatos, mas aí a gente veio com a nova roupagem, trazendo uma iluminação especial, uma sonorização especial. A gente vem conversando com todas as academias, todos os atletas. Professor Cleiton Usa aposta numa competição de alto nível, até mesmo porque estarão reunidas as melhores academias do Piauí. Esperamos sim um belo espetáculo, com uma nova iluminação, uma nova cara que vai estar dando um respaldo maior para os atletas, para as academias. E esperamos que seja um belo show. Mas o objetivo principal é levar o evento a ter grande respaldo entre os atletas e principalmente os empresários. E é através da mídia e da organização que os organizadores querem mostrar o Realiza Combat. Fora, cada cidade valoriza seu atleta. Aqui dentro de Terezina a gente teve uma dificuldade, até mesmo de procurar patrocinadores. Os patrocinadores não têm aquela segurança que o evento vai ter esse retorno. Estão sentindo que o evento vai ser bem divulgado e vai ser casa cheia. O Realiza Combat será no dia 10, às 8 horas, e contará com seis lutas, que tem tudo para ser de alto nível. Aqui em Terezina vão lutar os melhores, os lutadores melhores que tem vão estar nesse evento e com certeza vai ser um ótimo evento e vai ter show de porrada.